Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Prazer, eu sou o André Pontes, eu sou lá do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma briga entre dois apresentadores de TV, gente. Gente, apresentadores muito famosos que eu conheço, você conhece? O Brasil inteiro conhece, é? Vou falar sobre essa briga e você me conta de que lado você está, tá bom? Mas antes, eu quero dar aquele recadinho rápido que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Então se inscreva, deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero ler seu comentário e a sua opinião também, tá bom? Vamos então falar sobre essa treta, essa briga entre dois apresentadores muito famosos. Um é lá da Band e o outro é da Record. Gente, eles concorrem, né? Apresentam os programas no mesmo horário, tá? Já brigaram outras vezes, fizeram as pazes e agora brigaram de novo, né? Quem são esses apresentadores? Da Atena, do Brasil Urgente, da Band e o Luiz Bate, do Cidade Alerta, gente. Esses dois apresentadores aí brigaram. Como que tudo começou, gente? O Bate, né? Ele vive alfinetando, cutucando o da Atena, né? Porque o programa do da Atena, digamos assim, agora tem uma estrutura menor, não tem mais um helicóptero mostrando os acontecimentos da cidade de São Paulo pra cortar os gastos aí da Band, né? Então, o Bate sempre fala, olha, o Cidade Alerta é o único programa da TV aberta nesse horário que tem um helicóptero ao vivo, né? Dando aquela cutucada, aquela alfinetada. E aí, o que aconteceu? Esses dias aí, o Bate, né? O Cidade Alerta mostrou uma imagem de chuva em São Paulo. Só que o da Atena decidiu desmentir o Bate. Eles estavam ao vivo cada um na sua emissora. O da Atena desmentiu o Bate. Ele colocou uma câmera parada aí do lado de fora, falou, não tá chovendo coisa nenhuma aqui em São Paulo. O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que combate aí as fake news na internet, deveria combater as fake news da TV também, né? Porque tem gente aí que tá propagando fake news, né? O da Atena alfinetando, respondendo pro Bate. Deveria combater fake news da TV, porque tem gente que tá propagando fake news aí na TV, dizendo que tá chovendo ou não tá chovendo em São Paulo. Quem faz fake news de chuva, faz fake news de qualquer outro assunto. Então, a briga foi por aí, né, gente? Então, ficou uma treta. Um falou de um lado, o outro falou de outro. Acho que essa história não vai terminar agora, hein? Eu acho que vai ter mais confusão pela frente aí entre Bate e o da Atena, né, gente? Eu acho que é muito feio isso, né? Pra que brigar assim, né? Um ficar cutucando o outro. Acho que não precisa disso. Acho que o Bate é um grande profissional, tem o trabalho dele. Ele tá vivendo um excelente momento lá no Cidade Alerta. Não precisa ficar cutucando o concorrente, né? Dá muita audiência no Cidade Alerta. Acho que é a melhor fase aí do Cidade Alerta em termos de audiência. O Cidade Alerta faz muito sucesso, tá? Tem um trabalho relevante, né? Tem uma carreira consolidada. É uma pessoa extremamente talentosa. E o da Atena, a gente também é outro profissional extremamente talentoso. Tudo bem que o programa tem menos estrutura, é uma emissora um pouco menor do que a Record, tem menos estrutura. Mas a Atena é um grande profissional também, um excelente jornalista. Ele e o Bate aí, acho que são os dois melhores apresentadores de programas policiais aí da TV aberta. Então, acho que você pode ser concorrente, mas não precisa ter inimizade, né? Lembra do Faustão e Gugu que brigavam aí pela audiência, brigavam entre aspas, né? Pela audiência nos anos 90. Só que eles não eram inimigos, eles eram concorrentes, só a cada um no seu horário, e tentavam fazer o melhor, né? Pra conquistar o público. Aí a gente que é telespectador, a gente que é público, assiste o melhor, assiste aquele que a gente gosta mais, aquele que a gente se identifica e que vença o melhor, né? Vamos parar aí, né? Acho que são profissionais da comunicação, são formadores de opinião, tem que dar exemplos e não ficar propagando aí o ódio, propagando discórdia na TV, né, gente? Que ninguém merece isso, não. O mundo já tá com muito ódio, né? Deixa seu comentário aqui. De que lado você tá dessa briga? Comenta aí que eu quero ver sua opinião também e ler o seu comentário, viu? Me siga no Instagram, arroba andrepontes, ó, esse que tá na tela, acessem o nosso site, colunadatv.com, que tem outras informações, tá? Todos os links das nossas redes sociais, do site, eu deixo tudo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, só descer um pouquinho que vocês encontram, fiquem ligados no nosso canal, não deixa de dar o seu comentário nesse vídeo, dá o seu like, se inscrever no nosso canal e fiquem ligadinhos aqui no nosso vídeo, porque colado com esse vídeo, já entra um outro recado dos nossos patrocinadores. Então, confira aí a mensagem. Roda aí. Oi, tudo bem com você? Olha só, gente, eu quero dar uma super, super dica pra você que nos acompanha aqui no nosso canal. A história é a seguinte, você quer saber tudo do seu passado, do seu futuro e do seu presente? É muito fácil. Olha só, gente, nesse site, né, você pode adquirir o seu mapa astral. Como que funciona? Você vai aqui embaixo, nesse vídeo tem um link, você clica nesse link, tá? E aí vai abrir esse site que vocês estão vendo aí na tela, abre esse site, tá bom? E aí você clica nesse verdinho aí, eu quero ter meu mapa astral. E aí você vai fazer seu pagamento e uma equipe vai entrar em contato com você pra realizar o seu mapa astral, pra contar tudo da sua vida, do seu passado, do seu presente e do seu futuro e de vidas passadas também. Olha só quanta coisa por um preço super, super especial, tá? Então a primeira coisa, você vai aqui embaixo desse vídeo, clica no link que tá aqui embaixo, tá? Tá indicado aqui embaixo no primeiro link. Vai entrar nesse site, você clica nesse verdinho, eu quero ter o meu mapa astral e você vai saber tudo da sua vida. Como é bom saber da nossa vida, né, o que vai acontecer aí no nosso futuro, o que está acontecendo agora, saber do seu passado, entender o porquê que as coisas aconteceram em nossas vidas e saber também de vidas passadas. E garanto pra você, viu, o preço é especial, tá bom? Aí depois você volta aqui me contar o que você achou desse mapa astral. Não perde tempo, não. Clica aí no link aqui embaixo e já adquira o seu por um preço especial, viu? Ah, só lembrando que esse mapa astral, ele não é feito por nenhum vidente aqui do nosso canal, tá? Ele é feito por um profissional especializado que é um astrólogo, tá bom? Então ele não é feito por nenhum vidente e sim por um astrólogo profissional aí responsável em fazer o seu mapa astral. Vocês, olha só, tô aqui de volta pra dar uma super dica pra vocês, nossos amigos aqui, seguidores do nosso canal. Olha só, gente, tô apresentando pra vocês hoje um e-book, na verdade, né, de simpatia secreta, que você não encontra em qualquer lugar, não, tá? Olha só, você clica aqui embaixo desse vídeo no segundo link onde tá escrito aí livro das simpatias, você clica nesse link e vai entrar nesse site. Entrou nesse site, você vai clicar nesse amarelinho aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora. E aí você faz o pagamento e adquire, digamos assim, esse livro virtual de simpatias. Tem simpatias para vários fins. Tem simpatia para você ter prosperidade na sua vida. Tem simpatia para você arrumar um emprego, tá? Você clica nesse amarelinho, faz o pagamento, adquire seu livro de simpatias e volta aqui no canal me contar o que você achou desse livro de simpatias. Muitas simpatias para você fazer em casa, são simpatias simples, simpatias rápidas que dão resultado mesmo, viu? Então, adquira agora. Vou repetir pra vocês. Entra nesse site, tá? Primeiro você clica no link que está aqui embaixo desse vídeo, no segundo link na descrição do vídeo. Aí abre esse site, você clica aí, ó. Eu quero garantir minha vaga agora nesse amarelinho e vai direto para esse livro virtual de simpatias. É muito simples, rápido e o preço, gente, é baratinho. É quase de graça. Então aproveita a oportunidade aí, hein? E se você não conseguir adquirir, tiver alguma dificuldade, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no meu Instagram que eu ajudo vocês, tá bom? Então adquira aí porque vale muito a pena.